E a arte cinética é aquela que se a modifica, ela está o tempo todo em mudança, independente de algum tipo de input, de... Assim, independente do elemento do avatar. Então, nós temos aqui, hoje, estou desenvolvendo essas duas modalidades, arte cinética e arte reativa. E isso faz uma animação autônoma. E isso é uma coisa que tem encantado o mundo inteiro, né? São eles de movimento, além do 3D, essa movimentação das texturas, das animais. Então, esse aqui é o Abcho. Ele, inclusive, deixou aqui... Ele está deixando aqui... Se vocês verem aqui em cima dessa mesinha, tem uma pastinha feita chamada o Conceito. Que é um livrinho com todas as imagens que tem aqui. Se vocês quiserem, vocês cliquem com o botão direito. Se você seleciona o Conceito A, ele vai te usar com zero índice, você não vai te usar para bater. Você vai ser um útil dessas imagens aí para você ver como você quiser. E você pode ou afastar o seu avatar, você vai ver as imagens que estão na sua tela, ou você pode carregar e controlar ele no chão, né? É, e indicação, vai clicar, não vai resolver outras imagens. Então, se vocês acertarem aí... Uma amostra, né? Uma amostra, né? Uma amostra... 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 escura das... das... das demais.